Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço! Desde já, aquele like pra fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel. Meus amigos, vem pra cá, vem pra nossa pauta aqui pra gente jogar duro e arrebentar. Hoje nós vamos fazer uma interpretação das imagens junto com vocês, né? O comentário tá aí aberto pra que você possa também fazer a sua interpretação. Tá aí na tela, meu amigo de fé, meu irmão camarada, a reunião do CEO do Grupo City, o Ferran Soriano, com toda a equipe de funcionários do Esporte Clube Bahia no auditório, né? Tá aí a foto e esta imagem celebra a chegada do Bahia à família City Futebol Grupo. Então tá bom demais aí, né? O pessoal tá todo aí. E os jogadores também, junto com a equipe feminina, né? Jogadores e jogadoras, estiveram também presentes na reunião com o Ferran Soriano e toda a sua equipe, né? Ele veio com outros gestores, né? Que irão trabalhar também no Esporte Clube Bahia. Então essa imagem aí foi inclusive pra o Twitter oficial do Manchester City e todo o Grupo City, né? Também divulgou a imagem para o mundo todo aí da chegada do Bahia oficialmente, né? A família City. Nós temos mais imagens aqui e esta imagem provoca uma reflexão importante que é justamente o Bahia assumindo o compromisso, né? Com as questões e com as atividades sociais na cidade de Salvador e acredito que também em todo o estado da Bahia. O Ferran Soriano teve uma agenda com o prefeito de Salvador, com o governador do estado da Bahia também e abraça uma causa que surgiu na gestão Belentane, né? Que são de fato ações sociais, né? De caráter social contra o racismo, por exemplo, né? Valorização feminina também. Então as ações afirmativas que o Guilherme Belentane introduziu no Esporte Clube Bahia deverão ser seguidos pelo Grupo City e esta imagem aí é fundamental pra que a gente possa compreender. Sim, é uma imagem nos dizendo, né? Também que o Bahia não será somente futebol. O Bahia também participará de ações sociais na cidade do Salvador. Abindo aspas para o Twitter do Bahia, a informação é a seguinte, no berço dos talentos, onde a comitiva do CIT também conheceu o Campo do Marisco no bairro do Uruguai durante realização de Peneira do Bahia. A região da Cidade Baixa foi onde atletas como Roger Gabriel e Diego Rosa deram os primeiros passos no futebol. E aí você tem aí, meu amigão, com certeza, o Esporte Clube Bahia trabalhando nesta forma que eu acredito sim. Olhando essa imagem fica muito clara, tenho certeza que esses garotos e garotas que estão sentados aí, sendo apresentados, conhecendo a equipe do Bahia, daí saem grandes jogadores, não tenho dúvidas disso. É em um campo desse, Campo do Marisco, lá no Uruguai, é que nós temos grandes jogadores que irão fazer a alegria dos torcedores do Bahia em um futuro próximo. Então, na minha opinião, dizendo para vocês sinceramente, não há futebol sem este entendimento. Não somente na questão de você ter ali uma peneira para buscar jovens e garotos e jovens e garotas que irão servir o esquadrão de aço no futebol, por exemplo. É uma ação social. A galera toda está aí, não são todos que vão chegar a serem jogadores profissionais. Mas o Bahia tem que inserir nessa garotada a cidadania, o conceito de ser cidadão, a formação cidadã. É o conceito escola, não é somente um time de futebol. Ele vai muito mais além de um clube de futebol. E está aí a garotada com a camisa do Bahia, camisa também da seleção brasileira. Mais imagens aí. Essa imagem é belíssima, né? O garotinho, né? Imagem belíssima aí do garotinho fazendo a peneira. Imagine só um garoto desse aí se transformar em um novo Neymar, né? Em um novo grande atleta do futebol. Eu acredito que o projeto do Grupo City, quando se fala em um projeto de planejamento a longo prazo, é justamente isso. É esse garotinho que é o projeto do Grupo City. É esse garotinho que é o projeto a longo prazo. Provavelmente ele está com 10 anos aí, 11 anos talvez. E aí, meu amiguinho, para ver esse jogador, quem sabe ser um grande atleta de futebol, demanda tempo. E tempo é o que nós temos que entender que o Bahia vai precisar. Esses jogadores que aí estão chegando, tem contrato longo, e os jogadores que serão formados também terão. Então, nós teremos maturidade de um time que vai ficar um bom tempo no esporte do Bahia, dito pelo Ferran Soriano, né? Então, eu trouxe aquela frase, o Bahia não vai adquirir os De Bruins. O Bahia vai produzir nas suas canteiras os futuros jogadores que têm o mesmo estilo e perfil de De Bruins. E o Ronaldo Fenômeno, eu já falei de vários jogadores aqui, né? Conexão com a comunidade. Vou colocar aquela colocada aqui na tela, antes da imagem aqui, né? Da galera toda, os funcionários do Bahia. Deixa eu pegar essa imagem aqui, também a apresentação do Ferran Soriano, né? Na sua palestra com os funcionários, está aí mais imagens do Ferran. Mas é isso que eu quero mostrar. É a conexão com a cidade, com a comunidade do Salvador. Então, a imagem aí, visitas a Carlinhos Brau, ao governador, ao prefeito, ao campo do Marisco, né? É, de fato, esta conexão que o Grupo City vem buscando com o Esporte Clube Bahia. Isso vai render muitos frutos, hein? E vai render uma coisa interessante também, que o Bahia sempre teve, que é a simpatia. O Bahia tem que ser um time simpático aos torcedores que não torcem para o Esquadrão de Aço. Sobretudo, os torcedores do interior do Estado, que torcem para o Flamengo, mas tem um bom querer e fica interessado pelas notícias do Bahia. É o torcedor do Vasco da Gama, aqui no interior da Bahia, que apesar de torcer para o Vasco, mas ele se interessa pelas informações do Esquadrão. Quem sabe pode estar surgindo ali um torcedor do Bahia ou algum membro da família, um filho, por exemplo. Então, construir esta conexão com a cidade do Salvador e com o Estado da Bahia é uma medida que vai trazer ao Esquadrão aquele bem-querer, aquela simpatia ou bons olhos de toda a torcida do futebol brasileiro para o Esquadrão, beleza? Tem mais imagens aí, doutor Wendel? Tem a imagem de um dos belíssimos cartões postais de Salvador, né? O elevador Lacerda, belíssima cidade do Salvador e com certeza deve estar encantando aí Ferran Soriano e toda a sua comitiva, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai sentar-lhe o dedo no like, vai dar essa moral para a gente, vai dar essa força para que o canal possa cada vez mais crescer, não é verdade? Gostou do nosso conteúdo? Então, ó, arrebenta o dedo no like, compartilha o nosso link nas suas redes sociais e claro e evidente, se inscreva no canal. Muito obrigado, meu amigo de fé, meu irmão camarada, muito obrigado mesmo pela presença da galera toda aí nos comentários, o pessoal todo também se inscreve no canal. Muito obrigado, forte abraço a todos, valeu!